E isso que você falou é interessante, que teve a esquerda, estamos tendo agora uma direita, mas o objetivo é chegar num consenso, que é o ideal da democracia, que as pessoas conversem sem chamar fascista, não sei o que e tal. A gente conseguiu chegar no meio termo ali onde as opiniões... O professor em sala de aula parar de chamar o presidente de genocida, por exemplo. Tudo isso tem que parar. Mas tu concorda que ele tem a liberdade de chamar o presidente de genocida? Em sala de aula, será? Isso influencia. O professor é visto como o rei da sala de aula. Imagina, chegar e falar um negócio desse. Acredito que essas coisas que a gente tem que falar é pai e mãe. Cabe a família, o professor está lá para dar a aula de matemática, português. Por que você acha que o analfabetismo funcional aumentou tanto no Brasil? Porque o aluno vai para a sala de aula, aprende tudo, até invadir prédio com o senhor Boulos, e não aprende o básico de ler e interpretar o que está lendo. Eu acho que o professor não pode colocar como currículo escolar, Bolsonaro ou genocida, entendeu? Ser um negócio da instituição que ele está trabalhando. Agora, se ele deu a hora do recreio, do lanche, e ele está conversando com os alunos e quer expor... Não, em sala de aula. Eu falei em sala de aula, durante a aula. Tem vídeos. Tem vídeos disso. Não sou eu que estou inventando. Mas não como matéria do colégio, né? Não. Não. Como opinião do professor. Tem que ser enquadrado em crime, isso. Ele dá a opinião dele. Em sala de aula. Do nada. O cara está ensinando português, vem e fala isso. Eu acho que tinha que ser enquadrado do professor. Não. Quando eu estava no ensino médio, o professor substituto chegou lá, falando não sei o que de Cuba e tal. Aí, toda a sala ficou me olhando assim. Começou a dar risada a ele. O que está acontecendo? Ah, professor, ela é cubana. O cara me olhou, calou a boca e começou a dar aula. Para você ver como eles sabem que eles estão fazendo coisa errada. Mas fazem mesmo assim. Mas quando ficou sabendo que era cubana, calou a boca e começou a fazer o que é do trabalho dele. Ele é pago para dar aula de português, de história. Não é pago para ficar falando de política em sala de aula. É que se a gente fosse tirar todo professor que tem uma opinião, que dá uma opinião meio bosta durante a sala de aula, esse é o problema. É o mesmo problema. Mas qual a necessidade disso? Não, eu também acho que não é legal. Qual a necessidade? Eu concordo com você. Acho que o professor, se for professor de matemática, você sempre está abundo e dá aula de matemática. Antigamente, a escola era um lugar para pai e mãe deixar o filho falar. Ah, estão num lugar seguro, onde vão aprender a conviver em sociedade, onde vão aprender português, onde vão aprender matemática, para sair do colégio, conseguir uma universidade e ser alguém na vida. Antigamente era isso. Atualmente, não. Atualmente, meu Deus do céu, o que meu filho está aprendendo em sala de aula? Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Os professores querem ocupar um lugar que cabe aos pais ocupar, e não aos professores. Quem educa é pai e mãe. Quem tem que ensinar sobre sexo é pai e mãe, não é professor. Entendeu? Eles querem invadir isso. É, eu acho que o... Igual a Débora Duprá, que eu defendia, a Débora Duprá, procuradora, ela falava que estudante, aluno, não é propriedade dos pais, e sim do Estado. Olha que absurdo. Caralho. Olha que absurdo. Primeiro achar que estudante é propriedade. Ela perseguia conservador. Caraca, você é bem impressionante. Ela perseguia conservador e tudo mais. Então, assim, um absurdo. É, pra mim, o principal problema... É propriedade de pai e mãe. Não, com certeza. O problema que eu estou pondo aqui não é nem esse. É, tipo, eu acho que a gente não pode criar um ambiente onde, por mais que seja burra a opinião do professor, ele não tenha a oportunidade de expressar, mesmo que ele esteja em sala de aula. Eu acho que o principal problema, na verdade, não é o cara expressar a opinião dele, e sim impedir que o aluno pense o contrário. É, se o professor pega e começa a caçoar... Tira a nota. Aí é um problema. É um problema. Mas é isso que acontece. A gente não pode ter dinheiro. Não, é isso que acontece. Isso é um problema. É isso que acontece. Isso tem que ser reglamentado do jeito que o professor, ele tem que tratar todo mundo igual. Ele não pode cercear a liberdade do aluno de se expressar na sala de aula também. Acontece. Eles vão tirar nota, e aí, como o aluno vai provar que é perseguição política? Tá. Não tem. Aí cabe o colégio, a diretoria, afastar o cara se estiver percebendo... Já aconteceu isso alguma vez? Nunca. Bom, eu já não sei. Mas realmente seria um problema. É... Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que está falando ali. Pó, eu abençoe os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro você fica 200% mais legal, as mulheres vão jogar-se aos seus pés.